As violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar, vão ser apuradas pela Comissão Nacional da Verdade, que foi instalada hoje. A comissão, formada por sete integrantes, terá dois anos para apresentar um relatório com a conclusão dos trabalhos. Clara Scharf conheceu de perto as violações aos direitos humanos cometidas durante a ditadura militar. O marido dela, Carlos Marighella, foi morto por agentes da repressão em 1969. Para ela, a criação da Comissão da Verdade é um momento histórico. Isso foi construído depois de muitos anos em que os familiares, as pessoas, as forças democráticas do país, e particularmente os familiares mortos e desaparecidos, lutaram para dizer o que tinha acontecido nesse país. O mais interessante e o mais que me deixa emocionada é que chegou a comissão formada por uma mulher que foi expresa política. Os integrantes da Comissão da Verdade foram escolhidos pela presidenta Dilma Rousseff. Os critérios foram conduta ética, identificação com a defesa da democracia, respeito aos direitos humanos e idoneidade, que é um conjunto de qualidades, como honra, seriedade e bons costumes, para recomendar à pessoa a consideração pública. São sete nomes. Cláudio Fonteles foi procurador-geral da República entre 2013 e 2005. Gilson Dippe é ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. José Carlos Dias é conselheiro da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. Foi ministro da Justiça entre 1999 e 2000. João Paulo Cavalcante Filho foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e ministro interino da Justiça. Maria Ritaquel é psicanalista, crítica literária e cronista. Paulo Sérgio Pinheiro foi secretário especial de Direitos Humanos e relator do Programa Nacional de Direitos Humanos. Participou da preparação do projeto da Comissão da Verdade. E Rosa Maria Cardoso da Cunha fez parte do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e foi subsecretária de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é fundamental, porque ficou reconhecido que o Estado brasileiro violou Direitos Humanos, que nós apuremos isso com tranquilidade, com muita clareza, ouvindo todo mundo, todas as pessoas, e virarmos essa página para que... Eu acho que a grande lição que nós temos que tirar é a seguinte, não há verdade em solução ditatorial, em solução arbitrária, em solução feita mediante a força. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos na América Latina se colocou à disposição para ajudar no trabalho da Comissão da Verdade e enviou uma mensagem dizendo que a experiência de mais de 30 comissões semelhantes em outros países demonstrou a importância de revelar publicamente as vozes das vítimas. A Comissão da Verdade vai ter dois anos para concluir as atividades e apresentar um relatório com conclusões e recomendações. A comissão também deve sugerir a adoção de medidas e a criação de políticas públicas para evitar que o Brasil viva novos períodos de exceção. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual, aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Obrigado. Obrigado. É como se dissessemos que, se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca, nunca mesmo pode existir uma história sem voz. E quem dá voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de escrevê-la. Atribui-se a Galileu Galilei uma frase que diz respeito a este momento que vivemos. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Eu acrescentaria que a força pode esconder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer a luz. Hoje, esse tempo chegou.